Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Goals90. Primeiramente de tudo, antes de falar sobre o tema do vídeo de hoje, eu já vou pedir minhas desculpas aqui que os vídeos estão sendo mais curtos no canal. Eu tô, cara, na reta final da entrega do meu TCC e eu preciso focar nisso, preciso focar nisso, então aqui o canal tá meio que ficando de segundo plano, né? Não vai ficar sem vídeo, mas os vídeos que eu vou postar vão ser mais curtos porque aí eu levo menos tempo para editar e menos tempo para postar, tá? Então depois do dia 27 aí que eu entregar, vai ser tudo mais tranquilo. Mas bom, hoje a gente vai falar sobre Andrés Iniesta, um dos maiores meio-campistas da história do futebol que tá fazendo aniversário, né? Hoje é aniversário do Iniesta, então a gente vai falar um pouquinho aí sobre a carreira do Iniesta, uma nova informação que saiu hoje, justamente hoje no aniversário dele e também a minha opinião que é um jogador que, cara, eu amo Iniesta. Então já vai deixando seu like aí embaixo nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações e comenta bastante a sua opinião se você também concorda que o Iniesta é um dos maiores meios campistas da história do futebol ou não, se você gosta do Iniesta, se você não gosta, se você prefere o Chave, enfim. Deixa a sua opinião aí embaixo que sempre será muito bem-vinda. Então roda a vinheta e bora para o vídeo de hoje! Bom, rapaziada, o espanhol Andrés Iniesta, mais conhecido como Iniesta, é um dos jogadores mais famosos da história do futebol espanhol e uma das maiores lendas do futebol clube Barcelona. Atualmente ele não joga mais no Barcelona, né? Mas ele fez história com a camisa Blaugrana. Ele foi um dos principais jogadores em várias das diferentes eras do Barcelona na história do clube, né? Principalmente agora no século XXI, que mudou praticamente o clube de patamar, ganhando Champions League todos os campeonatos possíveis que o Barcelona pôde jogar e no comando de vários técnicos diferentes, né? Bom, o Iniesta estreou no Barcelona em 2002, ano que o Brasil foi pétacampeão mundial, né? Que sempre que eu lembro de 2002, eu lembro automaticamente do Brasil Penta. Desculpa, mas não vem outra coisa na cabeça. Iniesta estreou no dia 29 de outubro de 2002 com a camisa Blaugrana, na vitória por 1x0 sobre o clube Brugge da Bélgica pela Liga dos Campeões. Ele tinha 18 anos, saiu de La Masia, né? Que é a base do Barcelona. E o seu jogo, assim, de estreia já foi numa Champions League. Então, ou seja, pouca pressão, né? O Iniesta tinha só 18 anos e o técnico na época, né? Do Barcelona, que era o Luis Van Gaal, foi quem foi o responsável por colocar o Iniesta no time principal do Barcelona e fazendo ele estrear logo na Champions League. Bom, todos sabem a minha preferência de clube na Espanha, né? O time que eu torço aqui na Espanha e também o time europeu que eu torço. Mas eu sou muito fã do Iniesta, sempre demonstrou muito respeito em relação aos rivais e tal. Nunca ficou querendo aparecer em redes sociais. E, pra mim, um dos maiores meio-campistas, sim, da história do futebol, como eu disse aí no começo do vídeo. O Iniesta que teve anos de sucesso ali no Barcelona, né? E hoje, que é aniversário dele, ele completa 37 anos, ele anunciou a sua renovação por mais dois anos com o Visseu Kobe, que é o time lá do Japão, né? Que ele joga atualmente. Ou seja, teremos Andrés Iniesta até 2023 com a camisa do Visseu Kobe, que, inclusive, sabe quem joga no Visseu Kobe? Lincoln, ex-Flamengo. Parcerias do futebol que você nunca imaginaria que ia acontecer, mas estão acontecendo. Iniesta e Lincoln, ex-Flamengo. Claramente, o Iniesta tá aprendendo muito com o Lincoln, né? Finalização, passe pra gol, assistência, domínio. Porque o Lincoln é uma lenda, né? Um gênio do futebol. Abraço aí pro Lucas, do grupo da FDP, que é o maior fã do Lincoln na história do mundo. Bom, muitos pensam, pô, o Iniesta podia ter continuado na Espanha, no Barcelona. O que ele foi fazer no Japão? Não tá na hora de se aposentar? Não, o Iniesta ainda continua atuando em alto nível. É só você lembrar que, há dois anos atrás, ele era titular ainda da Espanha na Copa do Mundo, né? Lá na Rússia. Ele jogou de titular, a Espanha acabou sendo eliminada pra própria Rússia. Mas o Iniesta foi sempre um dos pilares da seleção espanhola e foi o responsável por dar o título mundial para a Espanha em 2010, lá na África do Sul, né? Quem não lembra daquele gol na prorrogação contra a Holanda, eu estava vendo esse jogo torcendo muito pra Espanha quando o Iniesta fez o gol, que foi o gol mais importante da carreira dele e o gol mais importante da seleção espanhola, né? Na história da seleção espanhola. Ainda ganhou ali duas Eurocopas entre elas, né? Então vamos falar um pouco aqui sobre os títulos do Iniesta, já que a gente entrou nesse tema. O Iniesta na carreira tem uma Copa do Mundo, duas Euros, que foram as que eu acabei de falar, né? Nove campeonatos espanhóis com a camisa do Barcelona, mais seis Copas do Rei, sete vezes a Supercopa da Espanha, quatro vezes a UEFA Champions League, e aí ganhou três vezes a Supercopa da UEFA e três vezes o Mundial de Clubes. Só não ganhou a quarta vez porque o Barcelona perdeu para o Internacional de Porto Alegre e gol de Adriano Gabiru. Bom, galera, é isso. Pra mim o Iniesta é um dos maiores gênios que eu já vi jogar, sou muito fã dele. Continuo vendo muitos vídeos dele, aqueles domínios, aquelas protegidas de bola que ele vai, né, que ele faz. Ele pega a bola, vai dando uns toquinhos curtos e leves por um lado e pro outro, dribble os caras, abre o jogo inteiro. Parece que vem três caras marcar ele, ele consegue abrir o jogo inteiro com um ou dois dribbles. O Iniesta, espero que continue jogando aí por mais uns dois anos. Não sei se vai sair do Japão, se não vai. Mas, enfim, sou muito fã dele e acho que ele merece, assim, nesse aniversário dele, prorrogar ainda mais o seu vínculo com algum clube de futebol porque o dia que o Iniesta se aposentar vai ser muito triste. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Então, mais rapidinho ali, falando um pouquinho sobre o Iniesta, né, bem resumidamente, aproveitando que hoje era aniversário dele. Parabéns pra você, Iniesta. Um grande beijo do seu maior ídolo. Não, eu sou fã, ele é ídolo. Um beijo do seu maior fã, Henrique Paiva, do Brasil. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com os seus amigos que vai me ajudar bastante a cada vez vir mais público aqui pro canal Goas90 e crescer os inscritos pra me ajudar bastante no meu trabalho, né? Porque, querendo ou não, isso aqui é um trabalho pro futuro e pro presente. Me siga também nas redes sociais arroba rickpaiva underline twitter e instagram falamos de futebol lá 24 horas por dia falo sobre os meus times também mas falamos muito de futebol em geral principalmente no twitter então, me segue lá, fechou? Muito obrigado por ter chegado até aqui até o próximo vídeo um grande abraço, valeu, falou e eu fui! Tchau, tchau, tchau!